Essa é uma boa notícia que a gente faz questão de compartilhar. O nosso colega Gabriel Luiz, jornalista, repórter da Globo em Brasília, que foi esfaqueado, recebeu alta da UTI. A reportagem é do Edson Ribeiro. Ele conta que o repórter da Globo Brasília, Gabriel Luiz, de 29 anos, esfaqueado na semana passada em frente ao prédio em que mora, em Brasília, deixou, na tarde de hoje, a UTI do Hospital Brasília, onde ele está internado desde a sexta-feira da semana passada. Ele foi transferido para um leito de enfermaria do Centro Clínico, a informação confirmada para o Splash, aqui para o UOL, pela família do jornalista, que disse que Gabriel reagiu bem ao tratamento e passa bem. Fez alguns exames na manhã de hoje e a família falou também que espera aí. Estamos muito felizes e agradecidos pela evolução do quadro e pelo apoio de todos. Foi o pai dele, o pai do Gabriel, Wilton Luiz Rufino, que fez essa afirmação. Torcemos aqui para que o Gabriel consiga sair do hospital rapidamente, se recupere bem e volte a trabalhar o quanto antes.